Casal fica ferido após colisão em montadas. Mulher é suspeita de envenenar os próprios filhos em Itatuba. TV Borborema inicia a rodada de Sabatina com candidatos à Prefeitura de Campina Grande. Artur Bolinha foi o primeiro entrevistado. E ainda, maior São João do Mundo, edição 2025, vai ter 38 dias de duração. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma mulher é suspeita de envenenar os próprios filhos na cidade de Itatuba. As crianças passaram por atendimento no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande e foram liberadas. Essa situação aconteceu no município de Itatuba na sexta-feira. As informações dão conta de que uma mãe colocou veneno num líquido e deu às duas crianças dela. Uma de 3 e outra de 6 anos. Em seguida, tentou suicídio. Esse caso veio parar aqui num hospital de trauma por volta das 9 horas da noite e chegou ao conhecimento da polícia militar. As crianças foram atendidas, já foram liberadas e o caso agora fica com a polícia civil. A médica Noádia Andrade falou sobre essa situação das crianças que chegaram aqui, provavelmente intoxicadas. E essas duas crianças, na faixa etária de 3 a 4 anos, foram vítimas de intoxicação, mas proposital. Segundo o relato informado no registro da queixa da pessoa que recebeu, da médica que recebeu a criança, foi uma tentativa de suicídio. As crianças foram diluídos, o veneno, na solução que ela ia tomar, um suco, um leite e a mãe que deu essas crianças para elas ingerirem. E em seguida, a mãe também tomou. Então, essas crianças chegaram aqui, receberam o devido tratamento e foi uma proporção, assim, a quantidade muito pequena, que não teve uma situação pior. Graças a Deus, resolveu apenas com a lavagem, a retirada do produto e não houve nenhuma alteração, nem laboratorial, nem clínica, nem hemodinâmica e as crianças já tiveram alta. Em uma colisão envolvendo dois veículos, deixou vários feridos na zona rural de Montadas, na tarde de ontem. Renato Diniz está de volta, porque ele conversou com duas das vítimas do acidente. Um dos veículos ficou parcialmente destruído. O acidente aconteceu ontem à tarde, nesse trecho de uma estrada que fica no município de Montadas, no sítio Cobiçado. Foi uma colisão envolvendo dois carros. Vocês vejam como ficou o local aqui, onde aconteceu a batida. Seis pessoas saíram feridas. Elas foram socorridas pelo SAMU para o hospital de trauma e foram liberadas. Entre os feridos, um bebê de cinco meses. As informações dão conta também de que quatro pessoas são aqui de Montadas e duas são de Campina Grande. Chamou a atenção justamente que esse trecho aqui é uma reta. Então, evidentemente, provavelmente alta velocidade nesse setor aqui. Ontem à tarde, estavam acontecendo movimentações políticas, não só em Montadas, como também em Puxinanã. E o local aqui estava com bastante movimento. O casal Luiz dos Santos e Silmara Oliveira sofreram fortes pancadas. A bebê de cinco meses sofreu uma pancada no rosto. Desespero grande. Como é que foi? Foi do nada, né? Do nada. Quando avistei o carro, já senti a pancada. Senti a pancada. Aí me desesperei com a minha bebê, chorando no colo dela. Aí saí com ela. Saí com ela nas carreiras para a casa da minha irmã, para socorrer. E voltei para o posto dentro de novo. E fiquei lá esperando o atendimento do SAMU. Mas o desespero foi grande. Demorou muito o atendimento? É suave, né? Porque veio de longe, né? O SAMU veio de longe. Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. E outra, né? Uma criança dessa num acidente, o que aconteceu foi um milagre de Deus. A gente já percebe que ela teve só uma manchãzinha na bochecha, né? Uma manchãzinha que ela caiu. Mas graças a Deus está tudo bem. E você? O que é que tem a dizer? Vocês estavam indo para onde? Estavam vindo de onde? Nós estávamos vindo da casa da minha irmã. Aí nós íamos vir e voltar novamente. Aí só que do nada esse carro apareceu. Nem deu tempo ele parar mais, nem o carro parou. Aí já veio para cima. Aí depois, daí já lembro que eu já estava já no hospital já. Não lembro de mais nada. Não lembro da saída, do atendimento, nada. Já acordei e estava no hospital já. Tancada forte na cabeça. Aí pronto. Mas graças a Deus aí, o resultado está aí. A neném, graças a Deus, não teve lesões graves. Só esses escoriaçãozinhos. Um dos carros é este aqui. Nele estavam Silmara Oliveira Silva e Luiz dos Santos, juntamente com a BB. A polícia civil prendeu um suspeito de agredir a própria companheira na cidade de Puxinanã. Receberam uma informação em que uma mulher estaria sendo vítima de cárcere privado e estaria extremamente vulnerável, inclusive com várias lesões pelo corpo, na cidade de Puxinanã. A nossa equipe foi impulsionada pela Delegacia da Mulher da Capital, de João Pessoa, e noticiou que essa mulher estaria em uma situação de risco extremo. E essa informação foi constatada por policiais civis e militares que estiveram na localidade. Isso no final da tarde da sexta-feira. Prendendo em flagrante delito o seu agressor e constatando a veracidade das informações. Ou seja, lesões corporais no corpo da vítima, bem como a sua liberdade restringida por mais de um mês. Diante de todo o contexto, o agressor foi devidamente preso em flagrante delito por nossas equipes. Ressaltar o empenho também da Polícia Militar nesse caso específico, que nos ajudou de forma extraordinária. E a gente conseguiu resgatar essa mulher e tirar essa mulher dessa situação de extrema vulnerabilidade e levar dignidade para ela. A Rotam prendeu hoje quatro homens suspeitos de tráfico de drogas. Paulo Pessoa tem os detalhes. As prisões e apreensões aconteceram no final da manhã desta segunda-feira. Era por volta de 11h15 da manhã, quando policiais do Rotam, em rondas pelo bairro Rosa Cruz, aqui em Campina Grande, identificaram dois jovens em atitude suspeita na frente de uma residência quando perceberam a presença dos policiais. Os jovens rapidamente entraram para essa residência abandonada, que fica no bairro Rosa Cruz. Os policiais, em ato contínuo, foram para fazer uma averiguação do local e, chegando lá, conseguiram fazer a apreensão de vários tipos de droga. Crack, cocaína, maconha, muitos sacos plásticos, muita droga também pronta para ser distribuída, embalada, uma balança de precisão, celulares e muito dinheiro trocado, o que caracteriza o tráfico de drogas. Três pessoas foram presas, um homem de 31 anos, outro de 23 e outro de 22 anos de idade, e um adolescente de 14 anos também foi apreendido durante essa ação do Rotam, no bairro Rosa Cruz. De acordo com o Cabo Moura, do Rotam, essa era uma área já investigada pelos policiais, pelos águias, que hoje, durante rondas pela comunidade, conseguiram efetuar essas importantes prisões e apreensões. Os detidos e o material apreendido foram trazidos aqui para a cidade da polícia, em Campina Grande. Paulo Pessoa, para o Borborema Notícias. É considerado foragido o paraibano José André da Rocha Neto, investigado na Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ele teve sua prisão preventiva decretada na quarta-feira da semana passada, quando estava em viagem na Grécia. José André da Rocha Neto teve quase 200 milhões de reais bloqueados pela justiça. O empresário é de Campina Grande e é dono de uma série de empresas, entre elas a Casa de Apostas Vai de Bete. Nós procuramos a defesa de Rocha Neto e fomos informados que o advogado que representa o empresário não está em Campina Grande. E por conta disso, o escritório não emitiria nota na tarde dessa segunda-feira. Esta é a mesma operação que prendeu a advogada influenciadora Deolane Bizerra, que teve o pedido de, concedido pela justiça, o pedido de liberdade. Deolane deverá ficar em prisão domiciliar e usar tornozeleira eletrônica. A mãe de Deolane, Solange Bizerra, não foi beneficiada com a decisão. No total, 53 pessoas, entre pessoas físicas e jurídicas, são investigadas. E um adolescente ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica no bairro de Bodocongó, aqui em Campina Grande. A vítima precisou ser encaminhada para o hospital de trauma. Esse acidente aconteceu ontem à tarde. E quem vai falar com a gente sobre essa descarga elétrica que terminou deixando um garoto de 15 anos ferido é justamente a mãe dele. Como é que foi tudo isso aqui ontem que terminou nessa situação toda? E como é que está o coração de mãe nesse momento? Eu ainda estou até sem acreditar, estou até sem chão ainda, porque assim, ele agora está bem, está sob os cuidados médicos, já fez o exame de elétrico-coração, fez outros exames aí e está na observação, que é como a médica disse e o médico do plantão disse, que ele está vivo por um milagre de Deus. Como é que foi tudo isso? Ele pegou, a gente, assim, ele cria, né, fantasia da adolescente, cria uns cavalos e ele disse, mãe, eu vou sair no cavalo, vou dar uma voltinha. E ele nunca diz assim, chau mãe, já vou, nunca diz. Ele sempre vai, mas avisa antes, mas nunca disse. Mas ontem parece que era assim como uma despedida, mas graças a Deus que não foi. Ele pegou esse cavalo, ele e um amiguinho dele de 17 anos, adolescente também, quando chegou ali em frente ao FCG, eu sei que é na lateral do sinal, tem um fio lá desencapado e quando a égua passou com ele, as primeiras patas não, mas a de trás, ele disse que quando ela pisou, já foi logo caindo, recebeu uma descarga elétrica, né? Aí no que caiu, ele disse, mãe, eu usei da inteligência, que se fosse outro rapazinho que vinha com ele, talvez não tivesse sobrevivido, né? Porque ele é mais acostumado com o cavalo do que o outro. Aí ele disse que quando pulou para tirar as esporas, né, da bota, essas coisas de metal aí, as selas, as coisas, ela ficou lá se debatendo, tá o sangue lá, né, que a gente passou nove e pouco da noite, tava do mesmo jeito, o descaso. Ele disse que uma senhora de frente viu e ele ficou levando, a descarga elétrica foi dividida por dois, foi pro cavalo, pro animal, né, e pra ele. E na última semana, uma lanchonete no bairro do José Pinheiro foi destruída por um incêndio, a gente mostrou aqui. E agora a gente vai te mostrar como a força da solidariedade está ajudando o proprietário do estabelecimento. Vamos ver? Na quinta-feira da semana passada, essa imagem chamou a atenção nas redes sociais. Uma lanchonete na rua Campos Sales, no bairro José Pinheiro, pegou fogo. Em princípio, só na cozinha. No entanto, quase tudo foi destruído. Um investimento de seis meses no local alugado. Hoje, encontramos o proprietário Fabiano Meira dos Santos. Dois irmãos dele estão trabalhando no local, na reconstrução. Conforme Fabiano, todo o investimento desabou na noite do incêndio. Porque foi uma vida lá fora que eu já contei pra vocês, né, foi uma vida lá fora que eu consegui um pouquinho pra mim ver se eu vinha pro meu nordesto arrumar um pão de cada dia, igual eu arrumei lá fora. E eu vi tudo pegando fogo ali, eu pensava que ia tudo de água abaixo. Agora, falta pouco para a lanchonete reabrir. No entanto, tudo isso, esse suerguimento, tem a ver com a solidariedade do povo de Campina Grande. Uma vaquinha, via Pix, está arrecadando valores para que a lanchonete volte a funcionar. Tem uma geladeira que está muito bem picada, né, e eu quero abrir aqui, bem, para os clientes se sentirem como que estejam em casa. O meu Pix é, para você quiser dar mais uma força para nós chegar lá com muita fé e coragem, meu Pix é 035-982-264-97, Fabiano Meira dos Santos. Bom, e agora a gente vai mudar de assunto porque a TV Borborema iniciou hoje, no programa Hora do Povo, uma rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande. O primeiro entrevistado foi Arthur Bolinha, do Partido Novo. Foram 20 minutos de entrevista com temas sorteados, entre eles saúde, educação, mobilidade urbana, emprego e renda, infraestrutura, turismo e desenvolvimento humano. O candidato falou da oportunidade do espaço para que os eleitores conheçam um pouco mais as propostas. Candidato Bolinha, qual a importância da abertura de um espaço como esse para a discussão dos problemas, das soluções, para a discussão de Campina Grande durante esse período de campanha? É muito importante, parabenizar a TV Borborema pela iniciativa. São 20 minutos onde você pode falar de forma aberta sobre os mais diversos temas que envolvem os interesses da população. Saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, tudo aquilo que diz respeito ao dia a dia da população. Portanto, eu fico muito feliz por esse espaço e eu tenho certeza que ajuda muito a população a definir seu voto com mais consciência, com mais segurança, a partir desse espaço criado, importante, como foi feito pela TV Borborema. A seguir, atletas campinenses garantem medalha em campeonato de ginástica. E ainda, dados para o maior São João do mundo são divulgadas. Estamos de volta e vamos falar sobre o São João 2025 de Campina Grande. Vai ter 38 dias, é isso mesmo. A novidade foi anunciada hoje pelo prefeito Bruno Cunha Lima, o maior São João do mundo. vai começar no dia 30 de maio e segue até o dia 6 de julho de 2025. O anúncio, dez meses antes da festa, tem como foco o mercado de turismo brasileiro. E agora a gente muda de assunto para falar de esporte. Atletas da ginástica rítmica de Campina Grande participaram de uma competição nacional. E trouxeram, além de medalhas, também vagas para o nacional. A técnica de um clube aqui da cidade de Campina Grande vem conquistando cada vez mais espaços incríveis nas competições. O último foi o Torneio Regional Nordeste, que aconteceu recente e levou quatro meninas para o Torneio Nacional. Aos 12 anos de idade, Malu Ribeiro já garantiu várias medalhas e conquistou mais uma recente. Você participou de um campeonato importantíssimo. Como é que você se sentiu ao sair de um resultado que trouxe só orgulho para todo mundo? Para sua treinadora, família e para você? Uma experiência incrível, porque a gente vê que todo o meu esforço valeu a pena. Eu me esforcei todo dia para estar lá e lá eu conquistei uma coisa incrível, né? Espera continuar conquistando. Com certeza. O próximo destino será em Cuiabá. O treinamento não pode parar. As competições estão logo aí. Em outubro, já está chegando. É por isso que eu estou com as três melhores das categorias. E cada um aqui com a Alice, a Duda e também a Tássila. E aí, como é que está a preparação? Está ótimo. A gente está se preparando bastante. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir uma boa colocação e uma boa competição na próxima etapa, que vai ser o nacional. Então, está sendo muito treino, mas com muito amor em cada movimento que a gente faz e as expectativas estão muito boas. A gente está treinando bastante, com muita dedicação, com muito amor ao nosso esporte e a gente está muito feliz, porque a gente conquistou um sonho, né? Uma preparação técnica que não é da noite para o dia. A gente tem que trabalhar as meninas mais ou menos com um ano de antecedência. Então, o fruto do próximo ano, lá de agosto de 2025, a gente está começando agora. E em relação ao tempo de preparação, quantos dias elas têm que se dedicar aqui se preparando? Nossas atletas, elas treinam todos os dias. Elas têm os dias que trabalham só a parte específica das coreografias de ginástica rítmica. E elas têm também os dias que trabalham a parte de preparação física geral. Então, tem o dia de fortalecimento, tem o dia do balé aplicado à ginástica e tem o dia específico da GR. E no fim de semana, tivemos o NBB Trio aqui em Campina Grande. As partidas foram realizadas no Parque do Povo e muita gente foi por lá conferir essa modalidade. Foram três quadras, uma para a disputa profissional, outra para amadores e outra para manifestações abertas ao público. As disputas aconteceram entre o sábado e domingo, manhã e tarde. O NBB Trio vem para comunicar com o basquete de rua, com o público da rua, que pratica, joga. E não só joga o basquete 3x3, mas também que consome a cultura urbana, através da música, da arte. Então, o NBB Trio está aqui justamente para trazer essa comunicação, essa conversa com a galera da rua. Eu acho que é um momento histórico que Campina Grande está vivendo e a consolidação da marca de Campina Grande como a capital nordestina do basquete. Assim como Franca, lá em São Paulo, é uma capital do basquete do Brasil também. No Nordeste, a gente tem uma capital que é Campina Grande e nada mais emblemático do que estar comemorando essa posição aqui, no Parque do Povo, no quartel general do maior São João do Mundo. Ana Cristina aproveitou para levar toda a família e apresentar o esporte, onde achou o máximo assistir atletas amadores e profissionais. Eu estou achando maravilhoso. Um evento muito inclusivo, com a possibilidade de a gente ver o pessoal que joga de forma mais informal, de forma profissional. É uma democratização do esporte, principalmente o esporte profissional. Para a gente, é muito importante trazer toda a família para prefigiar. Ano que vem, tem mais jogos desse formato em Campina Grande, proporcionando amplitude na divulgação do esporte. E toda a Liga Nacional de Basquete está encantada. Encantada como Campina Grande recebeu esse evento, a estrutura que a cidade tem para receber grandes eventos. Então, hoje a gente tem atletas de todo o Brasil aqui em Campina Grande, a rede hoteleira, a rede de serviço, o local que ficou maravilhoso aqui no Parque do Povo. Então, com certeza, essa é a primeira vez de muitos. É um piloto e cada vez vai acontecer mais forte. A gente espera que ano que vem Campina Grande seja a melhor sede do basquete 3x3 do Brasil. O Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto